Olá, olá, bem-vindos aí a mais um programa aqui no CT, o nosso programa de cibersegurança. Meu nome é Michele Barbosa, eu vou acompanhar aqui os programas junto com o meu colega Renato. Renato, muito, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui durante os próximos programas. Eu queria que você até começasse aqui se apresentando um pouco para o pessoal, que talvez não te conheça, antes da gente começar com o nosso assunto de hoje. Legal, olá Michele, olá a todos, obrigado pela introdução, obrigado por me receber aqui. Meu nome é Renato Pereira, mas todo mundo me conhece como Buiu, difícil alguém me chamar de Renato, até estranho às vezes alguém chamar assim. E eu trabalho na Violink, entrei aqui quando se chamava SV Consultoria, já há 20 anos atrás, então já tenho 20 anos de experiência. Eu sou engenheiro de computação, então minha principal atividade tem a ver com desenvolvimento de software, mas por conta das minhas responsabilidades profissionais aqui na Violink, eu acabei absorvendo um pouco também de conhecimento de outras áreas, então principalmente da área de segurança patrimonial, de segurança física, né, e como a gente vai conversar, esse tipo de segurança aí acaba vazando, e aí acaba tendo relação com a segurança lógica ou a cyber, que é o que a gente vai conversar bastante hoje. Ah, show de bola, Renato. A gente fica muito feliz mesmo de ter você aqui, né, de ter essa honra aqui. Bom, então vamos ao nosso assunto de hoje, que é a parte de cyber, mas voltado para a computação em nuvem. Então a gente vai falando aqui, possivelmente a gente vai ter outros programas, né, Renato, sobre esse assunto, que é um assunto extenso, mas a gente vai debater aqui alguns pontos principais. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Hoje a gente também tem mapa mental, então quem quiser esse mapa mental é só solicitar para a gente aqui nos comentários. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, temos aqui o nosso mapa mental. Deixa eu dar um zoom um pouquinho aqui para a gente, só para ficar melhor, tá? Então a ideia de hoje, né, Renato, que a gente se propôs é falar um pouquinho sobre segurança na computação em nuvem, mas antes disso, até entender aqui e explicar um pouco para o pessoal que está vendo o que seria a computação em nuvem, né, Renato? Porque a gente tem um público muito grande aqui de segurança eletrônica, da parte de rede, da parte de corporativa, e eu sei porque eu conheço que muitas empresas ainda não utilizam nem a computação em nuvem. Então eu queria que a gente conversasse um pouquinho primeiro sobre ela, né, uma introdução aí, o que seria essa computação em nuvem. Muito bom, Michele. O que acontece? De fato, a gente acaba tendo a computação em nuvem tão útil no nosso cotidiano, a gente usa tantos aplicativos aí no smartphone que estão conectados em nuvem, estão usando inteligência e processamento que está em nuvem, e às vezes na própria empresa, a pessoa tem uma pequena empresa e coisa e tal, acaba tendo um servidor num canto lá e não entende ou tem medo de transportar essa infraestrutura, esse processamento para nuvem, às vezes por desconhecimento. Então se a gente bota um pouco no tempo, há alguns anos atrás, era muito comum a gente ter toda a infraestrutura de servidores dentro da própria empresa, seja num CPD, num RAC, em algum canto. Com o passar do tempo, foi feita uma migração ainda numa forma física, então o servidor que antes estava no chão, estava ali na própria empresa, eu alugava um servidor ou comprava um servidor que ficava dentro de um data center, ficava dentro de uma empresa que me prestava esse serviço. Mas era um servidor físico meu, específico, dedicado, que estava lá nessa empresa que prestava esse serviço. Quando a gente fala de computação nuvem, das várias categorias que tem nessa prestação de serviço, a gente vai falar mais sobre isso depois, o que muda aqui é que toda a computação, ela está diluída dentro de um fornecedor e que na verdade são camadas de fornecimento de serviço. E aí é que a segurança tem um ponto fundamental que tem que ser entendido aí pela nossa audiência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, vou citar algumas marcas, quando eu penso na Microsoft, na Amazon, na Google, que são três grandes prestadores de serviço de computação em nuvem, às vezes a gente acha que quando eu estou usando um serviço da Amazon, da Azure, isso está dentro de um data center especificamente da Microsoft. Isso não necessariamente é verdade. A Microsoft pode comprar serviço de uma empresa de data centers e aí ela vai dentro de um data center, vão ter dados, vai ter processamento, vão ter máquinas de vários fornecedores de serviços diferentes. Então, às vezes pode ter uma máquina da Google rodando do lado de uma máquina da Microsoft. Às vezes uma mesma máquina física pode estar rodando e armazenando dados de vários fornecedores de serviços diferentes. Claro que quando essas empresas fazem análise financeira, elas vão tomar decisões. Compensa eu ter um data center próprio ou compensa eu comprar o serviço de data center de um, dois, três, N fornecedores. Então, esse ponto que tem aí no canto superior direito, cloud versus data center, esse ponto aí é exatamente isso. Quando eu falo data center, eu estou falando que tem um galpão cheio de computadores, com ar-condicionado, com resfriamento, com segurança física, com monitoramento, videovigilância, com equipes que monitoram a integridade do ambiente. Mas isso é a parte física, é a parte mais básica, é uma plataforma que geralmente ela não é prestado serviço desse data center para o consumidor final, seja empresa, seja pessoa física. No meio do caminho tem os prestadores de serviços como a Microsoft, como a Google, como a Amazon, que aí sim vão vender o serviço final da máquina. E aí que a gente está falando de cloud. Então, quando eu falo de um serviço cloud, eu estou falando desse serviço mais virtual, mais lógico, que é ter algum tipo de processamento, algum tipo de armazenamento, inteligência artificial, a gente vai falar sobre isso mais para frente, reconhecimento facial, todas essas coisas, todas essas funcionalidades, elas estão rodando em máquinas, que se você perguntar, mas em qual máquina que ela está? Não dá para responder. Nem o próprio prestador de serviço consegue responder isso, de um ponto de luído que é esse processamento. Então, é uma coisa realmente muito moderna, muito... E hoje já muito estabelecida, e que tem requisitos de segurança que são extremamente significativos. A gente vai conversar sobre eles. É, e quando a gente fala em cloud, a gente está falando assim, me vem à cabeça a palavra democrático, né? Porque, como você falou, o data center, se tem uma infraestrutura muito grande, um custo de implantação muito grande, Então, como você falou, ele não vai atender um consumidor final, ele não vai atender uma pequena empresa, né? Então, essas empresas vão contratar outros prestadores de serviços que utilizam embarcado aí alguns modelos de serviços do cloud, né? E, inclusive, em segurança eletrônica, a gente já tem muito equipamento, muita tecnologia, tanto para visualização das câmeras, né? Com acesso via cloud, quanto também com armazenamento, né? Então, dentro desses modelos de serviços que a gente vai falar, a segurança eletrônica mesmo, ela utiliza de um desses serviços, né? Para armazenamento, né? Lógico que aí tem uma tecnologia integrada, tem uma facilidade, e a gente tem aí algumas empresas que fazem isso. E aí a gente tem, basicamente, geralmente se divide em três tipos de serviços, né, Renato? É os modelos aplicados aí para cloud, né? Isso mesmo, Michelle. Voltando um pouco só no ponto da segurança, controle de acesso também, portaria remota, todas essas tecnologias que a gente vê hoje na área da segurança patrimonial, na segurança física, eles têm, geralmente, um pezinho no cloud. Tem uma versão que vai estar trabalhando nesse tipo de ambiente. Quando uma empresa como a Amazon, como a Google, ela vai fornecer os serviços delas, a APIs, a Microsoft também, aí tem esses três modelos aí que são os clássicos. Lógico que tem outros, dependendo do tipo de prestação que a gente está falando. Então, o IaaS é infraestrutura como serviço. Então, nesse caso, o que a empresa está comprando, da Microsoft, do Google, da IBM, seja quem for, é a infraestrutura, são servidores instalados em algum ambiente. Servidores que geralmente vão estar virtualizados, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, quem está prestando o serviço, não está se responsabilizando por sistema operacional, por software instalado dentro desse ambiente, nada disso. Eu estou te dando aqui a infraestrutura, você faz o que você quiser lá dentro. Basicamente isso, o conceito é esse. Quando eu falo de software como serviço, que é o que a gente mais está acostumado ao nosso cotidiano, que é o SAS, seria o caso, por exemplo, de um serviço de monitoramento de vídeo, em que as imagens, o próprio software de gravação de vídeo, recuperação de vídeo, analítico, está todo rodando na nuvem. E aí, quem vendeu esse serviço para o usuário final, para o cliente final, está vendendo o serviço em si, um logão web, que eu vou fazer lá todo o meu trabalho, todo o meu acesso, e eu não tenho que me preocupar com backup, com disponibilidade, isso que empresta o serviço está fazendo. E aí, o outro modelo é o de plataforma como serviço, que é o PAS. Esse de plataforma como serviço, a empresa que está contratando esse serviço, ele tem todo o ambiente de plataforma lá, mas é responsável, o sistema operacional, etc., mas a responsabilidade por instalar o software é dele. Então, são três modelos aí, que dependendo da aplicação, dependendo do cenário, fazem sentido uma empresa adotar. O que é muito interessante nos três modelos é a diluição do custo. Então, para quem vai tomar esse serviço, eu não tenho aquele custo, aquele investimento de patrimônio. Então, o que eu vou fazer é um investimento diluído, eu vou ter mensalidades, eu vou estar pagando a mensalidade pelo serviço, e aí a preocupação com manter isso rodando, manter isso atualizado, manter isso seguro, que é o nosso tema, é do prestador de serviço. Então, do ponto de vista da empresa que tomar um serviço, tem uma vantagem muito grande, tanto financeira, quanto de não ter que se preocupar com aquele ambiente. Muitos dos profissionais que atuam no setor de segurança eletrônico, até utilizam, como você falou, alguns serviços da Microsoft, do próprio Google, é o tipo de software, embarcado software. Então, ele não precisa de ter um conhecimento de TI, ele não precisa de ter uma equipe que vá fazer alguma programação, aquele serviço está todo embarcado ali para que ele faça a utilização. Então, e como você falou, existem outras subdivisões, mas a gente trouxe aqui alguns focos. E aí a gente começou a entender e entrar um pouco no mundo da segurança para a computação em nuvem, que é entender as vulnerabilidades. Então, a gente pontuou aqui alguns pontos, né, Renata, até para a gente não poder esquecer aqui, quando a gente fala em vulnerabilidades. E é interessante porque todos esses pontos aqui, basicamente, a gente até tratou em umas aulas antigas aqui do Cyber, mas é muito importante a gente falar sobre vulnerabilidade, né, quando a gente está pensando em computação em nuvem. Você tem toda a razão. Aliás, é muito interessante, mandar os parabéns aí pelo material que tem, ouvir as aulas, assistir, são muito bacanas, muito boas. E é interessante que esse mundo da segurança, que hoje em dia é até difícil a gente ficar falando de segurança física, segurança virtual, todas as coisas, elas estão de mãos dadas, vocês já falaram isso. No mundo cloud, o que acaba acontecendo é que como tem essa cadeia de fornecimento, tem o data center, tem depois o prestador de serviços que vai instalar alguma coisa lá, pode ter vários prestadores, um em cima do outro. Então, um instala a infraestrutura, o outro vem e instala parte do software, a plataforma, o outro vai instalar o software de serviço mesmo. Como tem essa cadeia aí, tem várias preocupações que a gente tem que são comuns, seja no mundo virtual, seja no mundo cyber, seja no mundo físico. Então, a análise de risco que a gente tem que fazer, os pontos de segurança que são abordados, são parecidos, a gente tem que tomar preocupações muito parecidas. Então, esse primeiro ponto que tem aí no mapa mental, definir funções e responsabilidades, quando tiver um problema, quando ocorrer um problema, quando ocorrer um ataque, quando ocorrer uma indisponibilidade, quem é que é responsável por reagir, por responder e por prevenir isso? Então, esse ponto aí vale para qualquer serviço que eu estou tomando, seja um serviço físico ou virtual, mais no mundo nuvem, é fundamental ter isso bem distribuído. Então, existe no contrato de prestação de serviços, tem que ter uma definição clara, quem é responsável pela continuidade desse negócio, dessa prestação de serviço, e em caso de problema, como que é essa resposta. É, e aqui a gente tem, a gente teve até uma aula só sobre ativos, né? E aqui estava ali os ativos da informação, né? Qual é o elemento importante aqui, que não possa ter nenhum tipo de perda, de integridade, de disponibilidade. e eu acho interessante porque a gente colocou aqui cinco pontos, né? Analisar a documentação de cada ativo, né? Até o próprio ciclo de vida desse ativo, classificar essas ameaças, qual que é o controle desse fluxo de informação. E aqui a gente tem, né? Esses são os pontos até levantados pela 2702, a 2702 que a gente segue da IEC, e é interessante porque são os pontos da gestão de vulnerabilidade. Então, se uma empresa precisa iniciar, já é um ponto que ela pode começar, que é a análise dessas vulnerabilidades. Então, eu sei que para muitas empresas que estão assistindo a gente, cibersegurança é um assunto muito novo. E começar pontuando essas vulnerabilidades já é um ótimo começo, né, Renato? De implementação aí. Exatamente, Michelle. Então, assim, uma primeira análise, uma primeira reflexão que alguém que está se interessando por utilizar esse tipo de serviço é essa. Quando eu migrar para a nuvem, e eu falo quando e não se, porque isso é um caminho sem volta, é realmente muito mais barato e muito mais eficiente você utilizar o serviço de computação em nuvem. Mas quando eu migrar para a nuvem, essa análise tem que ser feita. Que ativos, que informação eu estou transportando para a nuvem? Como que essa informação vai ser gerida? Que tipo de acesso eu tenho? E aí tem um problema muito importante que a gente tem que sempre pontuar no nosso risco, que é assim, como que eu vou conseguir chegar nessa informação? Porque a gente está no Brasil e a gente sabe que no Brasil a capacidade de conexão com a nuvem ela varia muito de local para local, de estado para estado, e às vezes de cidade para cidade. Então, mesmo no estado de São Paulo eu tenho uma capacidade de conexão, eu tenho uma tolerância à falha, uma redundância em determinadas cidades e em outras não. Então, se eu estou falando em nuvem, os meus dados, o meu sistema está rodando fora da minha infraestrutura, está rodando fora da minha empresa, da minha rede local. Será que eu estou preparado para que quando cair a rede eu consiga operar no modo de contingência ou no modo sem nenhuma perda de funcionalidade? Esse é um tipo de preocupação que alguém que está pretendendo migrar para a nuvem tem que se fazer. Essa pergunta, lógico que tem bons fornecedores no mercado que se preparam para isso, que eles pensam em redundância de rede, pensam em caminhos alternativos, rotas alternativas e pensam inclusive em replicação do serviço, seja os dados, seja a programação, seja a computação, no chão. Eu tenho duplo o meu processamento. Mas sim, é muito pertinente ter esses pontos em mente e lógico, a gente sempre oferta para os nossos clientes, para a sociedade com muita clareza. Olha, a gente está ofertando essa solução e você tem que se preocupar com esse ponto aqui, chegar até os dados. Não adianta só eu ter uma ótima infraestrutura de rede com backup, com redundância, com segurança, se eu não consigo chegar até os dados. E essa questão de redundância é tão interessante, Renato, porque o mercado de segurança eletrônica, por exemplo, eu sempre vou tentando pontuar o mercado de segurança eletrônica, durante muitos anos o acesso, através das câmeras, era um acesso através de domínio, através de configuração do roteador e nos últimos anos os fabricantes foram desenvolvendo e melhorando o acesso via cloud deles. Mas no início, essa questão de redundância, apesar de 90% dos fabricantes terem, não era uma redundância muito eficiente. Então, era muito comum o acesso via cloud, via nuvem, principalmente no início, em algum momento ele não ter disponibilidade. e aí o técnico ficava perdido sem saber o que fazer e aí sexta-feira, 18 horas, vai acontecer o quê? Vai voltar na segunda. Então, hoje não. Teve uma melhoria nos servidores, a diferença de tráfego, como você falou, isso depende de região para região. Hoje não é tão perceptível a diferença entre os acessos, mas no início isso foi um problema grande que as empresas enfrentaram e os próprios fabricantes também, para poder conseguir ter um serviço 100% disponível. Exato. Não é interessante demais. E vamos aí falar um pouquinho sobre segurança e privacidade, principalmente privacidade, nesse mundo via cloud. Isso é um item que muitos usuários se preocupam, na verdade, em migrar para o cloud e quanto a essa privacidade, se ele vai ter realmente ou não. É uma preocupação pertinente, todos nós temos que ter essa preocupação, mas eu diria que nos últimos três ou quatro anos evoluiu muito a maturidade do mercado de prestação de serviço nesses temas. Então, até um certo tempo atrás existia muitos riscos que a gente tinha de vazamento de dados, a gente ouvia falar, a gente via o CDzinho pirata cheio de CPF sendo vendido na Santa Efigênia, esse tipo de coisa. Então, olha que interessante, existe todo um padrão hoje de segurança em nuvem que todos os fornecedores fazem parte desse padrão, eles são certificados para garantir essa segurança, que tem a ver com os outros temas que a gente vai falar de virtualização e de segregação de dados, que faz a gestão, o gerenciamento da identidade, então o acesso a um determinado dado, se existe esse dado, o dado final, o dado do cadastro da pessoa, o dado do cadastro da sua câmera, por exemplo, os vídeos que a câmera gravou, ou o próprio ambiente, o próprio servidor chegar até o servidor, a gestão da identidade, da autenticação para chegar até lá, existem padrões para evitar fraudes, para evitar invasões. Então, a gente vai conversar mais com isso no passar do tempo, mas é um dos pontos importantes a se preocupar e a saber que hoje em dia o mercado está maduro, o mercado está respeitando essas normas para não ser qualquer um que vai lá e invade. Só que ele leva o segundo ponto, a segurança física. Olha que interessante, os principais problemas que ocorreram nos últimos anos que a gente tem notícia, o primeiro passo, a primeira ação de invasão pode ter sido pela segurança física, pode ter sido um pendrive que entrou onde não deveria, pode ser algum prestador de serviço para um data center que subtraiu um disco rígido alguns anos atrás e saiu com esse disco rígido debaixo da bolsa, etc, e vendeu os dados que estavam nele. Hoje em dia, com a criptografia, tem padrões de criptografia para isso que são muito estritos, é muito mais difícil esse tipo de coisa acontecer, mas já chegou a acontecer no passado. Então, por isso que eu digo, segurança física, segurança lógica, elas andam de mãos dadas. e essa preocupação com o procedimento que quem presta o serviço tem, isso chega a um ponto que dentro do padrão que eu mencionei, que os data centers eles estão sujeitos, existe toda uma verificação prévia do perfil de quem vai prestar serviço ali, de qual que é o passado dele, se tem ou não teve algum problema criminal no passado, para evitar que quem tem acesso físico ao ambiente que estão usados, ele possa fazer alguma coisa indevida. Além do monitoramento, lógico, que o próprio ambiente tem, as câmeras, controle de acesso, etc. E aí, em relação à privacidade, a gente está agora começando a ter o tema do LGPD como um tema vivo dentro da nossa sociedade, mas é um tema que já na Europa já tem muitos anos, e já é um tema que multinacionais europeias, quando estão aqui no Brasil, eles estão sujeitos às leis europeias. Então, vai ficar cada vez mais frequente a gente falar sobre esse tema, mas sempre que eu estou utilizando um serviço nuvem, sempre que eu estou provendo um serviço em nuvem, eu tenho que me preocupar com a privacidade dos dados da pessoa física, isso é mais para a pessoa física. É isso, com a LGPD agora vai ser que obrigatório, não é? Sim. Depois a gente pode fazer de repente até uma aula só sobre a LGPD, que é um assunto extensa também, né, Renato? É assim. E aí a gente começa a entender a virtualização, tu já tem aqui alguns pontos principais, né, que a gente tem aí com a virtualização, que é a redução de custo, aumentar performance, reduzir manutenção, mas o que é a virtualização, né, Renato? Isso, muito bom. É o que é o mais importante. Legal, isso é importante para a gente começar. Então, voltando naquele exemplo que eu dei, há alguns anos atrás, o dono de uma padaria, o dono de um escritório de contabilidade, ou o dono de um escritório de direito, por exemplo, de advocacia, tinha lá o seu computadorzinho, o seu servidor, em que ele armazenava os dados dos seus clientes, os seus processos ali dentro. Isso é um computador físico. A partir do momento em que eu tenho aquela infraestrutura de servidores muito potentes dentro de um data center, eu não vou pegar um servidor extremamente potente e dedicá-lo ao dono de uma padaria. Não faz sentido. Seria muito caro, seria muito custo. Então, o que eu faço? Eu pego esse servidor e crio uma máquina virtual, um computador virtual, que é um software que está rodando dentro daquele computador potente, e ali dentro estão os dados dessa padaria, estão os dados do cliente final. Está o processamento e os dados. Então, isso é a virtualização. É eu criar máquinas virtuais, computadores virtuais, que na verdade estão rodando em alguma máquina física muito potente, do lado de outras máquinas que não tem nada a ver com o outro processamento completamente diferente. Então, essa é a parte interessante. Eu tenho um poder de processamento muito grande e eu utilizo, divido esse poder de processamento para várias maquinazinhas virtuais que estão rodando ali, fazendo tarefas completamente diferente e completamente sem relação uma com a outra. É isso que eu consigo aumentar o desempenho, porque eu estou usando uma máquina muito forte, então a performance dessa máquina está sendo dividida em várias maquinazinhas virtuais menores e eu consigo diluir o custo. Então, do ponto de vista do tomador de serviço, que somos nós, somos usuários finais dessas máquinas, é muito interessante o recurso da virtualização, porque a máquina física potente não é minha, não está aqui no meu ambiente, na minha empresa. Ela está rodando lá no Inhum Data Center, que está sendo cuidado, que tem toda essa manutenção que não fica a meu cargo. Então, é um recurso interessante que tem seus prós e contras do ponto de vista de segurança. Então, é algo que a gente vai abordar mais também mais para frente. É, ou seja, até porque quando a gente falou então em cloud, virtualização, né, está totalmente ligado, né, totalmente integrado aí. Por isso que a gente trouxe esse título. E para a gente finalizar, Renato, a parte de segregação lógica de armazenamento, quanto que isso é importante aí para a parte de segurança em si. É fundamental, Michelle. Então, o armazenamento dos dados e o armazenamento das próprias máquinas virtuais, existem padrões, existem critérios, tecnologias, para evitar e para segregar quem é que tem acesso a essas máquinas. Então, essa segregação pode ser feita tanto a partir de critérios de autenticação e autorização, quem eu sou, o que eu posso fazer, como também critérios que são critérios baseados em atributos. Por exemplo, eu posso definir que uma determinada máquina virtual que está rodando num data center, num servidor cloud, não pode ser acessado a partir de tal região do mundo. Isso é muito interessante, porque os ataques, as tentativas de acesso indevidas, geralmente vêm de alguns países, de algumas localidades que são conhecidas. Se o meu serviço só se presta ao Brasil, por exemplo, eu estou prestando um serviço que usa um servidor nuvem que só faz sentido no Brasil, por que eu vou deixar que venha um acesso de um país da Ásia? Eu posso colocar esse acesso e aí eu evito uma falha de segurança que poderiam existir. Não, isso é muito interessante, né, Renato? Porque, como você falou, a gente tem sempre alguns pequenos problemas com alguns países específicos, principalmente da Ásia, né? O pessoal lá gosta de passar o tempo invadindo sistemas, mas é verdade. Bom, Renato, bom, vou agradecer, tá? Agradecer, primeiro, todos que estão aqui assistindo mais um programa nosso do Cyber. A gente, provavelmente, vai fazer outras aulas também de segmento, segurança na computação, porque é um assunto muito extenso, né, com muitos detalhes aí. Então, a gente vai trazer aqui para vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal do CP, se você ainda não é inscrito, clicar aqui, né, dar um joinha nosso aí para curtir o nosso vídeo. Renato, estou muito feliz, tá? Com os nossos próximos programas, tá? Bem-vindo aí ao Cyber. Tenho certeza que todos os nossos programas aqui do Cyber vão ser muito, muito legais, tá? Então, pessoal, tchau para vocês, vou deixar o Renato despedir aqui também. O prazer foi meu, eu que agradeço, tá? E tomara que a gente consiga aí fazer um material bacana e aprender junto com o pessoal que está aí nos assistindo. Obrigado. Com certeza, gente. Brigadão, até o próximo programa e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo e até mais para todo mundo. Tchau, tchau. E aí E aí